Dona Joana chora O motivo é o sumiço do filho Ronemberg Pinheiro é deficiente mental Tem 26 anos e desapareceu ao sair da pensão onde estavam hospedados em Teresina Os dois saíram de Riacho Frio, localizado perto da cidade de Corrente Para dar continuidade ao tratamento do rapaz na capital do Piauí Eu vim para ir no psicólogo com ele Aí de repente ele saiu no dia que nós chegamos Na pensão? Na pensão Nós chegamos 6 horas da manhã, quando foi umas 3 horas ele saiu Eu estava lavando roupa, ele saiu e eu não vi Quando me disseram eu saí fora e não achei mais E até hoje estou pedindo ajuda, quem puder me ajudar Pelo amor de Deus, me ajude eu procurar meu filho Porque eu não tenho condições, não sou daqui e preciso de meu filho E o nome da sua cidade? Riacho Frio E como é que seu filho estava vestido? Na camisa verde Que nem essa da foto? É, só que ela é verde, né? De listrinha fininha É, só que ela é abertinha assim um pouco Tem um botão E o boné vermelho A calça jeans escura E a sandália peça branca do piso azul E ele é uma pessoa tranquila? Quantos anos ele tem? Ele tem 26, é tranquilo, ele faz sorrir Ele sorri sem ver nada, né? Ele ri, ele conversa variada, assim, coisa que não tem nada a ver Ele conversa, né? A gente percebe logo que ele tem deficiência mental Todo mundo percebe que ele não é normal, né? Ele tem problema, né? Sem recursos, a mãe de Ronenberg faz um apelo desesperado Ela não come e nem dorme Desde que o filho desapareceu Todo mundo que ouvir Eu peço que me ajude Que eu não sou daqui Eu não tenho condição Eu tô pedindo ajuda Pra me ajudar, pelo amor de Deus Não posso pagar mototaques Pra procurar Não posso pagar uma pessoa Pra procurar Eu não conheço a cidade Não posso andar só E nem tenho condição de pagar E peço que me ajude, pelo amor de Deus Tá sem comer, né? Tá sem dormir direito? Tá, tô sem comer Eu não tô comendo, não tô bebendo Meu filho não tá comendo, não tá bebendo Eu não tô conseguindo comer, nem beber, nem dormir Eu tô com... Eu dormi no domingo, nunca mais Porque tá doendo demais, meu filho, meu Deus Quem encontrar Rosenberg ou tiver alguma informação Pode ligar para 8127-8615 E aí